Rebeliões, fugas em massa e mortes. A Casa de Custódia de Teresina abriu suas portas para a TV Antena 10, para mostrar como esta realidade do sistema prisional em todo o país está mudando no Piauí. Este é o corredor central que dá acesso a todos os pavilhões da Casa de Custódia. O local passa por reforma nos próximos dias, para apagar as marcas do incêndio provocado na última revolta dos presos, que aconteceu no início de junho do ano passado. De lá para cá, não tivemos mais rebeliões nem multins. Foram investidos aproximadamente R$ 2,8 milhões em segurança e infraestrutura. Fizemos um chapeamento em pisos, paredes, lajes, por onde eles tinham uma rota de fuga. E aí, com essas chapas metálicas que foram colocadas, daí nunca mais houve nenhuma demolição de laje, não tem histórico de fuga. Nós substituímos as camas antigas, camas de alvenaria, por camas de concreto, porque aí eles faziam túneis e daí fugiam. Melhoramos a estrutura dos pátios, dos solários, e nessa estrutura tem uma tela metálica que também foi substituída para coibir que sejam arremessados nas celas objetos de fora para dentro. Há uma adequação da casa de custódia também no vídeo monitoramento eletrônico. Como é que vai funcionar essas câmeras? O que é que elas vão realmente monitorar? Bom, esse projeto já está em 70% já aplicado. Vai conter uma central de monitoramento, desde a parte interna para uma externa. Dentro dos pavilhões, como por exemplo na área de contenção, vai ter câmeras. Então nós esperamos com isso diminuir mais ainda o índice de homicídio e de tentativa de homicídio ou até mesmo de entrada de objetos ilícitos na unidade. Mudanças nos procedimentos reduziram em 70% ações violentas. Há sete meses, não há nenhum registro de brigas e mortes entre presos. Celulares ainda entram no presídio, mas em proporção bem menor. Além de investimentos em equipamentos de proteção individual, vistoria e capacitação, ações que promovem segurança e economia milionária, com motins e rebeliões. Uma rebelião só para recuperar o que foi degradado, ela custa em torno de 1 milhão e 500, 1 milhão e 600 mil reais. Como nós estamos há um ano sem rebelião, foi investimento. A partir do início do segundo semestre de 2016, foram adotados procedimentos de disciplina e uma atenção maior àqueles presos recém-chegados à unidade. Eles passam por um período de triagem, que durante esse período uma equipe disciplina acompanha e identifica possíveis rixas com outros internos que aqui já se encontram. Porém, eles vão ser alojados em pavilhões que eles possam conviver com mais tranquilidade. Nós mudamos algumas mentalidades, tanto dos agentes quanto dos presos. Não é porque o preso está aqui que ele vai ser recado. Não. É um respeito mútuo, tanto do preso quanto do agente. A gente colocou isso nesse um ano aqui na unidade e isso vem dando certo. O refeitório foi climatizado para conforto dos servidores. Os detentos são convidados à ressocialização através de pequenos serviços. O governo do estado está montando uma sala do canal da educação, oportunidade para quem quer chegar à universidade. Deu para refletir tudo o que eu fiz e pensar também do que eu quero daqui para frente. Que é estudar, pegar essa oportunidade do Enem, estudar, me formar na administração de empresas. Porque esse que é meu grande futuro. Outro projeto de ressocialização na Casa de Custódia é essa horta completamente orgânica. Produtos que são consumidos aqui mesmo na cozinha por detentos e servidores. Além de tudo isso, aqui é um diferencial, a humanização. O seu Luiz, por exemplo, já está aqui há quase nove meses e hoje recebeu uma notícia maravilhosa, né? Recebi uma notícia que vou ganhar minha liberdade e fiquei muito feliz com isso. Agradeço muito a Deus em primeiro lugar. Nós temos o apoio psicológico, nós temos psicólogos, nós temos assistentes sociais, nós temos a disciplina e nós temos, eu acho que é o fator principal, que é o trabalho. O trabalho para essas pessoas que estão aqui dentro ocupa a mente dessas pessoas e isso faz com que eles trabalhem, trabalhem, trabalhem para depois sair uma nova sociedade. A carceragem no Piauí reserva 2.230 vagas, mas chega uma ocupação de 4 mil presos. A casa de custódia também vive a superlotação com quase mil apenados, onde a capacidade é para 336 pessoas. Novos investimentos estão sendo feitos para aumentar em 1.400 novas vagas em todo o sistema prisional até o fim de 2018. Com a mudança de filosofia de trabalho e humanização no tratamento aos detentos sem descuidar da segurança, a expectativa é para manter a tranquilidade dentro e fora dos muros da custódia. Eu desejo de tudo de bom para o Tenente Jean, que ele seja feliz, ele e a família dele e que Deus acompanhe o espaço dele. Que esse ensinamento do tempo que o senhor passou aqui lhe sirva para o aprendizado. Legenda Adriana Zanotto